O friozinho da serra, a natureza por todo lado, paisagens fascinantes e trilhas desafiadoras. Parque Nacional de Ubajara, um dos principais pontos turísticos do Ceará, você vê agora no Diário Repórter. Oi, boa noite. Hoje vamos viajar por uma das cidades com um dos climas mais atraentes do Ceará para quem gosta de um friozinho. Vamos a Ubajara. Há pouco mais de 300 quilômetros de Fortaleza, ela fica na Serra da Ibiapaba e tem como um dos maiores atrativos o Parque Nacional, com suas grutas, trilhas e cachoeiras. Uma reserva ambiental que atrai visitantes o ano inteiro. O Parque Nacional de Ubajara é uma unidade de conservação federal de proteção integral que está sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Um espaço que tem passado por transformações nos últimos anos. Tudo por força da própria necessidade de se reinventar. O Parque Nacional de Ubajara, esse ano completou 60 anos, foi criado em 30 de abril de 1959, e a gente sempre vive, é claro, o parque foi criado para proteger a gruta de Ubajara e o patrimônio espelológico, a maior gruta do estado do Ceará, com mais de 2 mil metros de caverna. E é assim, como a gente sabe, tem um grande equipamento que é o teleférico, que é muito conhecido. Então, o teleférico, a gente assumiu a gestão em 2014, logo em seguida, em 2015, o teleférico, simplesmente por questão de segurança, teve que ser paralisado, então começou o processo de reforma, e aí a gente aqui no parque tivemos que se reinventar. E aí a gente começou a fazer novos atrativos, fazer novas trilhas, né, buscar uma forma diferente, capacitar os guias, né, fazer com que a gente mudasse o formato, que as pessoas hoje entrassem no parque e vissem a ideia de um parque nacional. Então, várias alterações que fizemos aqui no parque, claro, no primeiro momento a gente teve uma queda grande na visitação, em torno de 80%, mas ano a ano a gente vem recuperando de 5% a 10%. Então, e hoje, quando o teleférico brevemente vai estar voltando, nós estamos preparados para receber o turista de forma melhor, de uns guias mais capacitados, com mais pessoas, com mais atrativos, que as pessoas hoje não fiquem só no bondinho. Hoje você pode visitar mirantes, cachoeiras, fazer passeio noturno, fazer passeio de bike. Então, foi dessa forma que a gente vem fazendo a gestão do parque, claro, sempre em parcerias, e é dessa forma que fazemos uma boa gestão. Os visitantes são recebidos no portal de entrada por guias que foram capacitados sobre a história, as lendas e as características geográficas e biológicas do parque. Na segunda recepção, os turistas têm uma espécie de painel que apresenta a unidade de conservação. A gente fez alguns painéis para poder, as pessoas, que lerem ir para os atrativos, para ver uma cachoeira, você fala de uma cachoeira, mas sem ver a foto, sem ver as pessoas tomando banho, ver o mirante, quando você vê a foto, você quer conhecer. Então, foi uma das atrativas, a gente colocou esses novos painéis, as novas atrativas, a gente criou roteiros novos, o roteiro de história cultural, foi contar a história do parque, a gente trouxe os artesãos da cidade a mostrar no centro de visitantes, o nosso centro de visitantes era o centro de visitantes mortos, tinha lá só uma televisão rodando o filme direto, a gente todos colocamos, fizemos uma linha do tempo, trouxemos alguns trabalhos científicos, e os artesãos de Ubajar, da madeira, da palha da bananeira, então, sempre a gente, claro, sempre o Rodiz, sempre tem um grupo trabalhando aqui, mostrando o seu produto, enriquecendo o nosso passeio. Nem precisa ir longe para perceber os cuidados com o meio ambiente por aqui. A placa dá um recado, principalmente aos caçadores, afinal, essa é uma área preservada por lei federal. E nem precisa ir longe também para conferir parte importante da fauna do local. Os macacos prego, animais silvestres, não se intimidam com a presença dos humanos. Ao contrário disso, aparecem curiosos e irreverentes. Eles surgem em banos, à beira do caminho, sempre atrás de alimentos. Eles podem ser vistos em todas as trilhas, desde as de nível leve, aquelas mais curtas, até as longas, consideradas difíceis. Desafios para todos os gostos. Desafios para Ana, Mirelle Gomes, Eduarda Ramos e Denise Araújo. Não é a primeira vez que as estudantes universitárias vêm ao Parque Nacional de Ubajara, mas o passeio está na lista das melhores opções. O passeio é muito agradável, mas é uma oportunidade da gente estar tendo esse contato com a natureza e tudo. E o parque nos proporciona esse encontro com a natureza, além de ser muito organizado e tudo. É uma satisfação sempre vir. Bem, logo depois do portal que dá acesso à entrada aqui do Parque Nacional de Ubajara, nós encontramos já essa placa aqui, que é um indicativo dos caminhos, dos atalhos, das trilhas que nós vamos encontrar aqui dentro do Parque Nacional de Ubajara. O Mirante da Gameleira, mais ou menos 1.250 metros de caminhada, a Cachoeira do Cafundó, 3 quilômetros, Cachoeira do Gavião, 4 quilômetros, e aqui a Gruta de Ubajara, que é a principal atração do Parque Nacional de Ubajara. Mas no contexto geral, os guias que acompanham os visitantes, eles dão muitas explicações sobre o Parque Nacional de Ubajara. Quais são aquelas explicações mais importantes? A história do parque, por exemplo, o que é que tem que ser feito aqui dentro, o que não pode ser feito, é mais ou menos isso, Alex. Então, o parque tem diversas atrações, né, que vai para todas as idades, vários níveis de passeios, e a gente aqui está no parque sempre para proporcionar experiência diferente a quem nos visita. Então, você conheceu um pouquinho da história indígenas, de quem passou por aqui, você conheceu um pouquinho da flora e fauna, com os guias detalhando tudo isso, tá? E além da biodiversidade que a gente tem, você tomar um banho de cachoeira bem relaxante, bem revitalizante, tá? E os mirandes que é uma contemplação total, todo mundo fica bem, gosta muito quando vem ao parque aqui. Qualquer pessoa pode vir num parque, inclusive temos também trilhas acessíveis para cadeirante, tá? Então, essa inclusão, o parque também está ligado total a isso. No próximo bloco, o Parque Nacional de Ubajara, suas trilhas e as belezas que encontramos no caminho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho